Música Então fala pra mim, você já quebrou o pé? Quebrou a mão, o dedo, alguma parte do seu corpo? Então pessoal, pra quem acompanha o nosso canal Deve ter percebido que a mamá quebrou o pezinho E eu fiz a filmagem de todo o processo ali Do gesso no pé dela E é uma coisa que eu também tinha com curiosidade Porque eu nunca quebrei nada do meu corpo Então vamos assistir juntos E tem outra, também fiz as muletas dela Que eu vou ser bem sincero, ficou muito legal Então é agora pessoal que eu peço pra você Faz aquela inscrição no canal É só um cliquezinho Afinal de contas, a mamá quebrou o pé Pra vocês se inscreverem no canal Brincadeiras à parte Já deixa o seu like, o famoso joinha E ative o sininho para as notificações Dos vídeos que estão chegando, tá certo? Vamos assistir esse vídeo que ficou muito curioso E já começamos colocando um monte de atadura E é claro, eu dando aquela mãozinha Literalmente Tá aqui? Isso Mas tem que ser assim filha Porque se Quando for tocar no chão Tu não vai tocar com o pé torto, né filha? É, é legal E aqui é pra ele ir pro lugar Se ele ficar torto Depois que quando ele tirar o gesso Seu pé vai estar solto Imagina Se eu acostumar com o pezinho torto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro gesso, qual é a sensação, filha? Primeiro gesso, pé pesado Pé pesado Tosso para não dar aquela coceirinha, tá? Tosso E aí não vai passar? Não vai? Não pode passar Não dá? Nem tem como? É verdade, a gente pode não ter cor Não pode nem tentar Agora E em tempos de vacas magras A gente tem que se improvisar Então eu mesmo vou providenciar as muletas da mamá Para isso eu vou precisar De duas madeiras Já lixadinhas e já tão pintadinhas de azul Que é a cor favorita da mamá Pedaço de cano de 50 Pézinho de móveis que eu tenho ali sobrando Além de parafuso Então, o cano de PVC eu já cortei em duas partes Já fiz os furinhos E agora você está entendendo para que seria, né? Na verdade, o encaixinho do bracinho da mamá Talvez se ela achar que aqui, apesar de eu ter dado uma lixadinha Ficar meio desagradável A gente bota uma fita Ou bota um aconchego aqui Para não ficar tão ruim Mas até que não ficou legalzinho O bracinho dela é magrinho Cabe certinho aqui A madeira já está furadinha também Para o encaixe dos pezinhos do móvel ali E aqui o PVC Então pessoal, ficou pronta as muletas Olha só o designer inovador Acho que a mamá vai se adaptar legalzinho Ainda aqui no finalzinho Botei uns pedacinhos de EVA Para caso ela tenha que andar em piso mais liso Para ela não escorregar, né? Muito legal Agora vamos aos testes Vamos testar então, vai lá Isso Muito bem, olha O mamá está doida, mamá A muleta junto com o pezinho quebrado no chão Dividido o peso do corpo em três partes, né? Ele é só para ajudar o pé Isso Vamos lá Continua Vamos lá Eita Não, não O pezinho no chão junto com as muletas O pezinho do gesso no chão junto com as muletas O pezinho do gesso junto com as muletas no chão Vai lá Isso Aí vem Isso 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 mesmo, filha Isso mesmo Agora sim Cuidado Quer pegar a manha? A muleta Mas a muletinha está aprovada, filha? Está aprovada Gostou? Top Melhores muletas do Brasil A tecnologia é o Will e as crianças Agora sim ficou bem engrenado Olha só O corinho ali Onde vai o bracinho encaixado Bem pintadinha Ali botei um corinho também Bem colocadinha Agora sim parafuso Porque aí Parafuso ainda tem a chance de arranhar o piso De escorregar Né? Acho que vou até comercializar Aí Isso é muleta Não é para qualquer um não, hein? Pessoal O seguinte A mamã ontem foi para a escola Voltou Foi tomar o banhozinho Não deu nem tempo para o papai fazer um make aqui De mostrar o que as amigas dela fizeram com o lojecinho dela, hein filha? Tuas amigas? Sim Quantas amigas descaram aqui, filha? Duas Duas só? Sim Aqui eu acho que foi a sala toda, filha Nossa Foi só as minhas duas amigas Duas amigas Duas amigas Tudo? Eu vou tirar a luz aqui Eu acho que a luz está atrapalhando aqui Melhorou Olha Tanta coisa, filha Eu posso fazer uma arte nela também, filha? Vou pintar ela toda Desenhar uma bota Desenhar uma bota Só que tipo assim já está apagadinho, né? Eu devia ter filmado isso Olha que chegasse ontem Olha aqui Tem desenho que eu nem identifico O que é esse marromzinho aqui, filha? É uma lama É uma lama Ela pode pisar na lama Ou desenhar uma lama Nossa, cara Tem tudo apagadinho Aqui tem uma conca, correta? Porque o mais um é 11 Hum Aqui está detonado já Legal Depois eu que vou fazer uma arte, beleza, filha? Tá, mas é só eu não pinta com a minha bota Você faz um desenho Vou pintar ele todinho, todinho, todinho Então pessoal, o Matoca é usado de ver como é que é feito o gesso aí nas partes Quando a gente quebra o pé, o braço, né? No caso a mais, ainda bem que foi só o pé por enquanto E modesta parte também as muletas ficaram show de bola, né? De repente até começa a comercializar Então pessoal, não esqueça de deixar aquela inscrição no canal Que faz muito bem para a nossa moral, valeu? E deixe também o seu like E não esqueça de ativar o sininho Porque no próximo vídeo você vai ver como a mamá tirou o gesso Acredite Fui com uma serra Talvez não tenha sido bem uma serra Mas assista o próximo vídeo E você vai ver como tiramos o gesso do pé da mamá Então um forte abraço E até o próximo vídeo, pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri